Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você se salada de fruta engorda ou emagrece. Será que ela é uma boa opção para você que está aí de dieta? Será que para você que faz low carb tem alguma forma de fazer algum tipo de salada de fruta para caber na sua low carb? Será que ela é uma opção legal de sobremesa para as crianças? É para usar de sobremesa ou para usar de lanche da tarde? Quanto comer da salada de fruta? Fica comigo até o final que eu vou te ensinar, inclusive, com o que combinar para ela ficar melhor ainda. Quando a gente fala de salada de frutas é muito engraçado, porque as pessoas sempre acham que salada de fruta é uma coisa muito, muito saudável, super light, super fit, que você de dieta pode comer, vou substituir meu pudim por salada de fruta, estou fazendo uma super troca, será que tem alguma coisa que você bota na salada de fruta que prejudica a salada de fruta? Tem muitos extremos preocupantes aí, vamos começar a falar um pouquinho então sobre a composição da salada de frutas mais clássica. Algumas pessoas têm por hábito fazer aquelas saladas de frutas mais clássicas, né? Que você pega uma banana, aí você bota uma maçã, aí bota às vezes pera, pega suco de laranja. Isso quando não bota groselha ou guaraná, já até ouvi falar disso, gente que bota refrigerante na salada de fruta, tem de tudo nessa vida. Ou então depois de ela pronta, bota chantilly assim, por cima, porque afinal de contas não é só frutinha, não tem problema um chantilly. Só que gente, vamos voltar a pensar só numa salada de fruta básica com fruta, que você botou de repente, banana, manga, maçã, pera, uma goiaba, dependendo do quanto você consome, um pote mais fundinho dessa salada de fruta, pode ter até 50 gramas de carboidrato, que são quase 4, quase 5 fatias de pão de forma. Eu digo isso porque as pessoas tendem a achar que porque a fruta é natural, é saudável, e podem comer sem problema nenhum. Eu sempre falo isso quando eu falo de melancia, de melão, que são frutas de grande tamanho, que às vezes as pessoas cortam em pedaços e botam no pote. Quando vai ver, está comendo o pote inteiro. E a salada de fruta vai por essa linha, porque às vezes você fez uma quantidade maior, deixou na geladeira, e quando vai comer, pega um pote, um prato de sopa, um pote muito fundo, enche aquilo inteiro e come. Então tem que ter um certo cuidado na questão da contabilização. As frutas são saudáveis? São saudáveis. Tem vitaminas, minerais, antioxidantes, tem muitas fibras, mas tem uma grande quantidade de carboidrato, e na sua grande maioria, tirando o coco, o abacate, o morango, as frutas vermelhas, o maracujá, que tem menos carboidrato, a grande maioria das outras frutas todas tem uma grande quantidade de carboidrato por porção. Então, se você for pensar em comer uma única fruta, é uma quantidade aceitável, interessante, possível. Agora imagina comigo, se você junta a quantidade de carboidrato de uma banana, uma maçã, um kiwi, meia manga, vai virando uma coisa absurda, você não sentaria e comeria isso tudo de uma vez só. Então se lembra quando você for consumir ou oferecer para alguém, para uma criança, ou para alguém que você vá oferecer a comida, a salada de fruta, em contabilizar. Quanto, então, que a gente deve consumir? Por norma, a gente estima que uma porção de salada de fruta, que equivale a uma porção de fruta, são 4 colheres de sopa. Então, se você pegar 4 colheres de sopa da mistura de salada de fruta que você quiser, com as frutas de sua preferência, 4 colheres de fruta, de sopa, mais ou menos vão ter as mesmas calorias e carboidratos que uma banana, por exemplo. Então você já fica tendo essa ideia para você. Outra ideia é que seria mais interessante utilizar na salada de fruta, as frutas que têm mais atividade de água, que são mais suculentas, que têm uma densidade calórica mais baixa por terem mais volume, mais fibra, mais água. Quais são essas frutas? O ideal seria que você colocasse, além das frutas normais que você costuma botar, maçã, pera, você pode colocar a laranja com o bagaço, isso é muito importante, não o suco de laranja espremido. Corta a laranja e usa ela com o bagaço, você usa a melancia, você usa o melão, que são frutas que têm muita água na sua composição, o caldinho, né, que vão ajudar até aquele caldinho que todo mundo adora beber no final da salada de fruta. Não precisa colocar groselha, não precisa colocar açúcar, porque o caldo já é doce e também, por ter muita fibra, muita água, vão dar mais saciedade, ocupar mais espaço no seu estômago, fazendo com que você coma menos disso. Aí algumas pessoas me perguntam, Patrícia, então qual o melhor horário para comer salada de fruta? Eu adoro, quero dar para o meu filho. Como é que eu faço? Que horário? De que forma? Como é que vai ser mais saudável, mais interessante? Tem duas questões para a gente pensar. Muitas pessoas realmente pensam na salada de fruta como se fosse um doce, uma sobremesa, comida, e aí optam por comer de sobremesa, depois do almoço, depois do jantar. Só que tem um problema da quantidade de carboidrato que eu te falei, pode vir a ser muito grande se você consome uma porção maior, um potinho fundo dela, pode ser que coloque 30, 40 gramas de carboidrato ali. Se você for pensar que você já comeu arroz, feijão, comeu de repente uma lasanha, comeu uma massa, alguma coisa que já tenha uma grande quantidade de carboidrato, se eu acrescentar mais carboidrato no final dessa refeição, não é interessante. Então, ainda te digo que o ideal é que você escolha uma única fruta e coma como sobremesa, que você faça uma gelatina caseira com fruta, até tem umas receitas aqui no canal, no meu vídeo de gelatina engorda e emagrece, gelatina do bem, saudável, para você consumir, que seria mais interessante do que você comer uma grande quantidade de salada de fruta de sobremesa. Então, outras pessoas vão para um outro extremo, já estão a horas sem comer, e aí no meio da tarde com a barriga vazia, ou de café da manhã também é muito comum, muito saudável. Pega um pote de salada de fruta super fundo, dá bota mel por cima, eu já vi essas coisas também. Uma quantidade muito grande de salada de fruta porque, poxa, saudável, eu vou comer um potão de salada de fruta, de café da manhã, de lanche da tarde. O índice glicêmico é muito alto, muita quantidade de carboidrato, por mais que você, às vezes, consiga colocar uma fruta ou outra que tenha mais fibra, é difícil sustentar, abaixar esse índice glicêmico, porque a quantidade de carboidrato realmente é muito grande. Então como você pode fazer para melhorar o consumo dessa salada de fruta? A primeira opção que eu te dou é, mais uma vez, quantifique. Meça quanto você está consumindo. Não adianta você pegar um pote e encher. 1, 2, 3, 4 colheres. Ah, só isso. É isso. Pensa que seria uma maçã. Se você pica uma maçã e corta em cubinhos, vai bem pouquinho também, então tenta visualizar. Segundo, acrescenta ou proteína ou fibra ou gordura boa para baixar esse índice glicêmico. Uma ótima opção sempre é a chia, dá um crocante, parece até caroço de morango, né? Até se as crianças forem mais resistentes, se você tiver botado morango na salada de fruta, você pode botar chia e falar que é o caroço do morango, que elas comem numa boa, nem percebem, não tem gosto de nada, tem aquele crack crack. É uma opção legal. A chia pode ser uma opção para você colocar, ou você pode servir a salada de fruta, ao invés de chantilly, que é do mal, trevas, você pode botar um pouco de iogurte com baunilha, iogurte natural, sem sabor, desnatado, que é uma boa fonte de proteína, espiga umas gotinhas de baunilha, mistura com a sua salada de fruta, que é muito mais interessante. Enfim, buscar alguma fonte de ou gordura boa e fibra, como é o caso da chia, ou o iogurte seria uma opção. Algumas pessoas falam, Patrícia, posso botar aveia na salada de fruta, porque aveia tem muita fibra. Realmente, aveia tem muita fibra, mas ela também tem carboidrato, uma grande quantidade de carboidrato na sua composição, que também vai aumentar ainda mais a quantidade de carboidrato, então tem que ter cuidado no que tange nesse sentido. Mais interessante ainda, para o caso da salada de frutas, é aveia. Algumas pessoas me perguntam, e diabético? Pode consumir salada de fruta? É tranquilo? Porque diabético não pode doce, normalmente, né? Tem que controlar a quantidade de açúcar. Como é que fica com relação à salada de fruta? Mais uma vez eu te digo que tem que ter um cuidado redobrado, principalmente se é um diabético descompensado, porque normalmente a quantidade de carboidrato é muito alta. Cuidado, então, se já tiveram algumas dessas outras coisas que adicionaram, groselha, chatirinha, e nem pensar. Mas se for uma salada de fruta básica, do bem, que botou um pouco de chia em cima, quantifica da mesma questão. 4 colheres de sopa, bota um pouco de iogurte ou um pouco de chia, pode oferecer. E observa como fica a glicemia, e sempre no lanche da tarde, tá, ou no café da manhã, como uma refeição. Nunca de sobremesa, porque aí mais uma vez vai acrescentar uma quantidade muito grande de carboidrato e vai descompensar a sua glicemia. Vocês sabem que eu sempre me preocupo com diabéticos, então eu resolvi montar uma receita de uma salada de fruta low carb, com menos carboidrato, para não descompensar a glicemia, se for o caso de você diabético. Pega o papel e a caneta. Se você não tiver, não se preocupa, eu vou deixar a receita aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Você clica naquela setinha ali, vai abrir uma aba, a receita vai estar ali, aqui embaixo do vídeo. Você vai precisar de 1 kiwi picadinho em cubinhos, 1 abacate daqueles pequenos, também picado em cubinhos, 4 morangos picadinhos, 2 colheres de sopa de leite de coco, que é o que vai dar aquele caldinho, porque não tem muita coisa com muito caldo nessa salada de fruta, e canela a gosto, a canela é ótima para a questão de sensibilização da insulina, o que é muito bom para o diabético, então acaba sendo uma salada de fruta muito interessante. E isso vai render 2 porções. Se você achar que ainda ficou muito, divide em 3, não tem problema nenhum, mas de qualquer forma não é para comer tudo de uma vez, pelo menos na metade você divide, tá bom? Porque senão realmente acaba ficando muita coisa. E eu também vou te passar agora uma outra receita de uma salada de fruta saudável. Só te lembrando que essa receita de salada de fruta que eu passei, não é só para diabético, essa é low carb. Se você faz low carb, para emagrecer também é uma opção legal, ou se você realmente quer uma salada de fruta com menos carboidrato, que te dê mais saciedade, sustente, segure mais a sua fome, essa salada de fruta é muito boa. E eu vou te passar agora uma outra salada de fruta mais equilibrada, em termos de carboidrato, para você usar as frutas mais básicas do dia a dia. Anota aí. Uma maçã inteira picada com a casca, uma goiaba também picada com a casca, com tudo, uma laranja cortada em cubinhos com bagaço todo integral, e uma fatia de melão cortado em cubinhos também. Aí você mistura isso tudo, bota um copo de iogurte natural, desnatado, sem sabor, e um pouquinho de essência de baunilha a gosto, e uma colher de sopa de chia, que vai ajudar nessa questão do índice glicêmico. Quantas porções vão dar? Eu não botei 4 unidades de fruta diferentes? Uma maçã, uma goiaba, uma laranja, uma fatia de melão? Então dão 4 porções. Você divide isso tudo por 4, se você já quiser botar nos potinhos, ou um potão, e você divide depois na hora de servir, mas se liga, quando você for montar a sua próxima salada de frutas, qual combinação que você quiser na sua casa, quantas frutas você botar, vão ser as porções que vão render a sua salada de fruta. E você, gostou das receitas? Tem alguma receita aí para me passar? Então não me venha com receita com groselha, com chantilly, porque não vai dar certo. Mas se você tiver uma receita fit, me passe, eu vou adorar ver a sua receita aqui embaixo, ou me conta então, qual dessas duas você vai fazer na sua casa. Aproveita e deixa a sua curtida, porque isso me ajuda bastante. Se você conhece alguém que quer saber mais sobre esse assunto, compartilha esse vídeo. Vamos ampliar a nossa rede, ajudar cada vez mais pessoas, que é isso que eu quero aqui com o canal, e se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias, de quem gosta do que emagrece, dicas para diabéticos, receitas feitas por mim, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau. Tchau.